Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Mano, o vídeo de hoje é o seguinte, mano Tá aqui a minha moto, tá a moto do meu amigo Denis, é uma 150 carburada Tá com um escapamentozão aqui, rapaziada GP Competitão E aí, Denis, escapamento aí, faz barulho ou não faz? Dá uma berrada. Fala um pouco aí dessa moto aí A berra é o seguinte, dá aquela limitada, né? Mas é um escapamento que quem gosta de fazer barulho faz barulho. Quem gosta de fazer barulho faz barulho. A gente vai dar um rolezão nela aí Eu vou gravar pra vocês, o Denis vai ir na minha A gente vai na casa de um amigo, que é o Ale da Ronde. Vou deixar o link do canal deles aí tudo pra vocês, beleza rapaziada? Do Denis, do Ale E mano, bora dar uma voltinha nessa moto aí E bora ver se ela faz tudo isso de barulho mesmo que o Denis tá fazendo Ele comprou essa moto faz pouco tempo também, ele tá mexendo e tá postando tudo no canal dele. Vocês se inscrevam lá, corre lá, que você vai ver todos os vídeos aí das modificações que ele tá fazendo E no meu também, vai ter aí o projetão da MTzana Fala aí Denis. É macho, hein? Bora Vamos lá rapaziada Bora lá, vamos ligar a bichona Mano, olha a parte Ai que burro, dá zero pra ele É pra cima né, que nem vem? Meu Deus rapaziada Vai na frente aí Cê é louco rapaziada Vai na frente aí que eu não lembro o caminho direito não É pra lá né, que nem vai Cê é louco rapaziada A voltinha tá da hora, hein mano Motorzinho tá filé Escapamento tá com Uhul Uhul Espera aí Denis, espera aí Ta pego rapaziada, faz muito barulho mano Esse escapamento aqui é top rapaziada GP competição Eu acho que é assim que fala, não sei Deve ser assim A gente tá indo lá na casa do Alê Ele também ainda não viu minha moto E ele já vai ver A gente vai lá fazer uma visita pra ele lá E eu tô aqui na moto do Denis Mano Daorinha demais aí Tá daora demais essa motinha mano Tá filezinha do boi pra andar hein Tá daorinha pra andar hein mano É gostosinha de andar, não é ruim não mano Tem umas que cê vai andar com o bagulho toda torta Mas o bagulho tá alinhadinho pô Tá gostosinha de andar Vai estranhar o tanque um pouco hein mano Tá gostosinha de andar com o bagulho 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 Para no farol aqui, né? Tem o radarzão ali, né, rapaziada? Não pode tomar multa, não, mano. Tem que parar, tem que parar. Ainda mais que a moto não é minha. Ainda não tá esperando ali. Bora! Ainda mais que a moto não é minha. É um forrador, será? Não, não é chave. Para cima? Tá para baixo já. Tá para baixo já. Tá para assim já? Não, tá bom assim. Ah, então assim. Deve estar sem gasolina. Mano, que barulho gostoso, véi. Ô, barulho dele é da hora, hein, mano? Tá para baixo já. Mano, que barulho top, rapaziada, berra demais, mano, opa, vou trocar e não passar, vai embora. Mano, que moto filé, rapaziada, que moto filé, mano, tá na orinha dele, cê é louco, velho, mano, o barulho do bagulho é top, mano. Rapaziada, vou deixar o link no canal do Dennis aí, vocês correm lá, se inscrevem, vê tudo que ele tá mexendo nessa moto, acompanhem lá, o cara é humilde, gente boa. Mano, top, rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje, dando um rolezinho na 150 carburada do meu amigo Dennis VS. E eu só peço pra que vocês se inscrevam aí, ativem o sininho e até o próximo vídeo, rapaziada, FUJ!